A experiência que eu tive foi incrível, foi a realização de um sonho para mim, para a minha família. Estou no clube desde os 8 anos, então é um momento muito marcante na minha carreira, na vida da minha família. A gente trabalhou muito para viver esse momento, mas agora é virar a página, continuar trabalhando em busca de mais sempre. Inteligência para jogar, pensa! Inteligência para jogar bola, sabedoria. Vamos lá, gente! A subida do Planeiras agora, Victor Ruiz. Descada de longe com desvio, espada, Matheus Belen. Sim, é uma mistura de sentimentos. Estou aqui no clube desde os meus 8 anos, então o dia de hoje foi a realização de um sonho. Infelizmente não saímos com a vitória, mas é um dia que com certeza vai ficar marcado para mim, para a minha família. Eu trabalho muito todos os dias, para quando isso é uma oportunidade, poder aproveitar, agarrar ela e seguir em frente. Então, independente do resultado, de qualquer coisa, de atuação, hoje é um dia muito especial para mim. Corre, corre para o trem. Uma foto cada dia? Duas por dia? Uma? Está de sacanagem. Ele programa, é meia, meia hora. É três por dia, mas aí é três no Instagram, aí nos Stories, aí nos Stories do Whatsapp, aí no Twitter. Oh, câmera! Uma foto. Uma. Bora. Duas. Vem. Duas. Três. Quatro. Duas. Cinco. Seis. Vem. Boa. Boa, boa. Três. A última. Preparar. Eu curto a Kassel, mas... Bom, bom salto. Duas, duas, duas. Duas, duas, duas. Pode fazer uma prazer. Bora. Vai. Isso. Vai soltando. Vai soltando. Isso. Bora. Parou. Boa. Bora. Venha lá.